E um salve salve tropinha, beleza? E então tropinha sim, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E galerinha aí, como vocês veem no título aí, beleza? Como tá desbanindo a conta aí, beleza? Como tá desbanindo a sua conta aí do Free Fire pra poder tá jogando, beleza? Então galerinha, segue, segue a pasta aqui, beleza? Tá facinho, beleza? É um app clone, galera, beleza? É um app clone aqui, vai tá aí na descrição, beleza? Se vocês quiserem tá baixando, beleza? E então já vai deixando o likezão aí, beleza galera? Que o app aqui tá funcionando, beleza? Então deixa o seu like aí, beleza? Então bora lá pro Free Fire, né tropinha? Então é obrigado aí pelos 1.100 inscritos aí, beleza? Bora continuar assim galera, que nós estamos com muita inscrita, beleza? Então só quero que vocês deixem o seu likezão aí, beleza? E compartilhem o vídeo, beleza? Então eu vou tá entrando aqui no Free Fire normal, beleza? Pra tá mostrando pra vocês Bora entrar aqui no Free Fire Que tá banido aqui, beleza? Bora esperar aqui Tá banida galera, é a conta Google tropinha A conta Google, eu tava jogando nela galera Ela foi banida, beleza? E galera, não tava indo com nenhum app clone Permanentemente, mano E eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês que Eu consegui jogar com ela banida ainda, galera Tô usando a conta Google aqui minha, beleza? Então vai deixando o likezão aí, beleza? Pra quem não conseguiu conectar com a conta Google aí, galera Desse jeito aqui vai tá desbanindo a sua conta, beleza? Então aí se inscreva aí no canal, beleza? Compartilha o vídeo, beleza? Então vou tá entrando aqui no Free Fire Na minha conta Google, beleza? Pronto tropinha, deixa eu ver se tá baixo já Aí, pronto, tá baixinho aqui Eu vou tá conectando aqui, beleza? Na minha conta Google aqui, beleza? E já volto aí com vocês E pronto tropinha aí Como vocês podem ver aí Apertei, galerinha Não foi, beleza? Não tá entrando aí, beleza? Tá dando esse erro aí, beleza? Muitos tá dando esse erro aí, galera? Muitos é o ID do celular Muitos é o ID do celular, beleza, galera? Muitos é o ID Mas muitos aí são a conta banir permanentemente Que nem a minha conta do Google, galera Que ela que eu tava trazendo aqui pra vocês Foi banido e não tô conseguindo jogar Já tentei com o outro app que eu tô no MR Show E não entra, galera Só tá falando com esse daqui Que tá desbanindo a minha conta, galera Então bora lá pro vídeo lá, beleza? E aí já volto E pronto, galerinha Voltando aqui, beleza? Então, galera O app é esse aqui, ó, beleza? Tá em chinês aí, galera Tá funcionando, beleza? Eu usei aqui na minha conta Google Que foi banida permanentemente, galera Tá desbanida, tropinha Tá desbanida, beleza? Só consegui ter a Google, galera Eu não sei se tá funcionando Com o Facebook aí Porque eu não testei, beleza? Mas se você quiser tá testando aí, beleza? E galerinha Só deixa o like aí, beleza? Pra ajudar, beleza? Então vou tá entrando aqui no app aqui, beleza? E ainda vai tá entrando aqui no Free Fire, beleza, galera? Já volto E pronto, galerinha Já tô dando aqui o Free Fire, beleza? Uma app aqui, beleza? E galerinha Vocês vão tá vendo aí, galerinha Que tá desbanindo aí a conta, beleza? Tá desbanindo aí a conta E galerinha Eu vi isso daí, galera Foi o meu amigo que falou pra mim, beleza? Desse app clona aí Conta do Free Fire Que foi banida permanentemente, beleza? Galera E tava desbanindo no tropinho E meu amigo falou isso E eu resolvi testar na minha conta Google, troca Pra ver se funcionava Então Funcionou, galera? E eu tô trazendo o vídeo aqui pra vocês, beleza? Então aí, deixa o likezão, beleza? Compartilha o vídeo aí E é nóis Só vou tá deixando um pause aqui, galera Pra tá entrando mais rápido pra vocês, beleza? Então nós já Isso, salve só A galerinha entrou aqui no Free Fire, beleza? Agora eu vou tá conectando na conta Google aqui, beleza? Então eu já volto com o vídeo aí de novo, tropinha E pronto, galerinha Pra quem sabe aí no vídeo Sabe que essa aqui é a minha conta Google, beleza? Foi banida, tropinha Eu tava jogando nela aí Mas foi banida Foi banida, galerinha É que eu tava lá, né, galera? Tava usando uns modos menu aí, né? Sabe aqueles modos menuzão lá Top zero? Então eu tava usando uns modos menu aí E... E eu testei Ela foi banida, galera Mas só que ela tá entrando aqui, beleza? E galera Tá entrando Eu tava testando na conta Em outro celular, galera Não tava entrando, tropa Não tava entrando Então com esse app, galera Eu consegui entrar, beleza? Então, galera Esse vídeo merece likezão, beleza? Porque tá funcionando, galera Tá desbanida, beleza? Corre, ó Faz isso quanto antes tá funcionando Porque se a Garena bloquear Aí já era, né, mano? Se ela bloquear o app, já era Mas faz isso quanto antes, beleza? Então, galerinha Isso aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do... Da dica aí, beleza? Então aí se inscreva no canal Vou tá deixando o link aí na descrição, beleza? E... Vai lá aí E abaixa e se inscreve, beleza? Então, galerinha Falou aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau